No dia 15 de agosto, no aquartelamento do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, ocorreu a formatura da pronta operacional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, caracterizando o início da Operação Guararapes Viva 2022 no estado da Paraíba. Na oportunidade, estiveram presentes o comandante da 7ª Divisão do Exército, o comandante Martinelli. Essa operação reúne tropas de todo o comando militar de área, então nós temos uma FT da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, temos uma FT da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e temos as duas FT das regiões. Tem a FT da 6ª Região Militar e a FT da 10ª Região Militar. A 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, que estamos aqui agora no terreno, ela está contando com a participação da FT Velando. E o comandante de General Richard. E conseguimos, inclusive, fazer com que tropas de outras regiões do país viessem para cá. É o caso da Brigada Paraquidista, do nosso pessoal lá de Guerra Eletrônica. Então, e aqui no estado da Paraíba, a nossa Força-Tarefa, montada aí com base no 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, está com o seu efetivo, preparado, instruído, com o seu material em condições de ser empregado. E essa operação, para nós, é isso. É uma oportunidade que temos de realmente testar as nossas capacidades e estarmos em condições de cumprir qualquer missão que nos seja atribuída. Já no dia 16, houve o saldo da Brigada Paraquidista na cidade de Catolé e a montagem das instalações do Centro de Operações do 16º RC MEC em Itabaiana, ambas na Paraíba. Nós somos a matéria guardada...